Francisco Anacleto Monsen, você é concorrente, venha jogar! Francisco, peço-lhe que se ponha aqui no pé ao meu lado. Conhece o preço certo. Sei o que é, sei. Sabe o que é o Fernando Mendes? Está no ar há poucos meses. Como é que tu te chamas? Belíssima. Alenca Betona. Alenca Betona. Peço desculpa. Bom, eu vou explicar como é que se processa. Nós temos aqui três objetos, gentilmente cedidos pela produção do preço certo. São objetos que se podem encontrar em qualquer feira deste país. E o Francisco vai ter que adivinhar, ou tentar adivinhar, o preço certo de cada objeto. Vamos ouvir a descrição do primeiro objeto. Miguelito, diz-nos lá. E agora que estamos em crise, para que gastar dinheiro mal gasto em DVDs originais? Com a imagem 100% nítida, este DVD pirata permite-lhe assistir em estreia, ao que ainda nem sequer foi visto em Aldo Unite. Sem direitos de autor, diga-nos, o preço certo? Calma, calma, Francisco. É um DVD pirata de um espiel ocidental. Só um bocadinho. Ainda não disse os preços. Há três hipóteses. Temos três hipóteses do preço correto. Será 4,95 euros? Será 6 euros? Ou será 2,5 euros o preço deste DVD pirata? Desce-lhe que ponha ali a sua resposta. 4,95 euros. Está escrito. É o palpite do Francisco Colossan. Vamos saber se a resposta está certa pela boca de Fernando Mendes. Fernando Mendes. Vamos lá. Já foi. Certo, Solossan. Espetáculo. Betona, Lincoln. Mostra lá se esse preço está correto. 4,95 euros está correto. Deixa eu ver. Bom. Eu esclareço já para não ter problemas. Já comprou DVDs piratas. Eu não compro DVDs piratas. Não. Não compro. Mas aqui é um simples exercício de economista. É um simples exercício. Podia vencer 2,5 euros. Quanto é que era? Quanto é que era os outros hipóteses? Não. Não podia ser. Nas três hipóteses podia ser seis. É isso, é verdade. Podia andar por ali. Quando é DVD duplo? Mas o 4,95 é mais preço de comerciante. Não é 5, não. É um pouco menos. 5 centímetros a menos. É o preço antes do regateio, não é? É. Não sei se é regateio. Acho que é um preço. Parece bater certo. Vamos saber de que se trata o segundo objeto miguelito. E não dá para filmes de capa e espada, mas dá para envolver o seu edredom e dormir confortavelmente enquanto pensa na solução para a crise. Agora, não durma em pé e diga-nos o preço certo. Bom, e o preço certo desta capa de edredom será 20 euros? Será 15 euros e 82 cêntimos? Ou será 42 euros e meio? Francisco. Não se percebite, Francisco. Não se percebite. Aqui está. É o final? É o palpite final, Francisco. Tem a certeza? Absoluto. Não quer pensar melhor? Nada. Tá, é o comentário de todos eles. Unanimamente, como vocês viram, todos fizeram a recomendação dos 15 euros e 82. Foi a eleições e foi votado 15 euros e 82. Fernando Mendes, será este o preço certo desta capa de edredom? Espetáculo! São quantos anos de andanças aí pelas feiras? Isso eu mantenho em reserva profissional. Mas isso aqui, mais uma vez, era fazer uma dedução muito simples. 42 não pode ser. É um preço altíssimo. O outro qual é que era? 20. Não, é 15,82. Tem que haver qualquer coisa que indica. Sim, não é 100% algodão, se calhar. Não é 100% algodão. Vamos para o último objeto. Ai, temos que verificar, desculpa. Betão, Betinha. Betona, Betona. Vamos confirmar se é o preço da capa de edredom. Fernando Mendes disse que sim. Está correto. Vamos ao último objeto, mas... Ele estava a ficar um bocadinho desismado com o processo. Vamos ao último objeto. Miguelito, do que é que se trata? Quem nunca teve vontade de atirar um tomate ao outro, há o David Antunes e à sua Midnight Band. Hum, que o tomate dá para um concerto inteiro. Porque diz que o Betão deita a mão aos tomates. Diga-nos o preço certo. Qual é o preço certo de um quilo de tomates? 1,09€. 1,80€. Ou 32 cêntimos. O Francisco... Só um bocadinho, só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. O Francisco costuma ir às compras. É, você vai às compras. Vota bem às compras. Sim. Portanto, está mais ou menos por dentro de... Isto é comprado diretamente do computador. Isto é muito bem. Eu aí preferia que ele virasse aquele primeiro. Mais uma vez, unanimidade completa. 32 cêntimos. Parece muito pouco para um tomate que é biológico, Francisco. Vai, mas ali não está um quilo, não é verdade? Sim, mas nós estamos a pensar num quilo. Não, mas nós vamos negociar. Se não for aquele preço, vamos ver. Estamos a pensar num quilo de tomates, Francisco. Ali você irá comprar 49. Mas é biológico, com certeza. Fernando Mendes, qual é o preço? Nossa, esse preço está certo. Nossa, não sabe o preço dos tomates. Então tem que tirar a lente que é abetona para lhe mostrar o preço dos tomates. Mostra-lhe a alenquinha. Mostra-lhe a alenquinha. Mostra-lhe a lente que é abetona. Um euro em 900. Foi dois em três, não foi nada mal. Mas aquilo não era um quilo, eu insisto que há aqui uma batota. A produção, a produção poupou nos tomates. O que é lamentável. Nesta altura do campeonato. Tem poucos tomates, mas nós pedimos desculpa por isso. Bom, antes de nos despedirmos deste momento preço certo, o Fernando Mendes tem mais uma mensagem para o Francisco Gonçalves. Vamos a isso. Já agora sou a lação, meteram-me nesta caldeirada. Um abraço para si e bom programa. Falou. Vamos virar. Foi o preço certo. Ai, foi um momento tão divertido.